Consegue sozinho? Eu consigo! Mais um metro! Não! Pronto! Acorda! Já está! Cinco estrelas! Nem sabem o que perderam! Estamos no âmbito de mais uma iniciativa da Associação de Moradores da Tapada dos Moçães com parceria com o Floresta Center num workshop sobre segurança no desporto e aventura Vamos também ter o apoio da CAL que é o clube de atividades ao ar livre Os convidados para a Associação de Moradores da Tapada para vir aqui fazer uma mostração de rapel Rapel é uma atividade não é um desporto em si é uma atividade de resgate utilizada em montanha como atividade de resgate ou como possibilidade de abandonar um local sem que seja necessário descer pela pedra portanto é uma forma de descer rapidamente de um ponto alto e no final recuperar a córnea Foi a absorção uma experiência boa acho que ia ser mais longa mas também para o que a gente tem a gente experimenta e depois gosta é que é mais mas foi bom foi muito bom achei bem ao início estava com um bocado de medo mas gostei de fazer foi um bocado difícil a primeira parte mas depois ao apanhar o jeito foi fixe é para repetir foi difícil mas estive nervosa não é? deve ser porque nunca fiz então pronto mas foi bom experimentar acho que é muito bem deviam fazer mais os medos precisam destas iniciativas e eu gostei muito esta experiência foi ótima pá eu gosto de fazer estes esportes radicais pá isso para mim é eu gosto de praticar este tipo de esportes foi muito giro não e tá confiei o que é preciso é ter confiança quem está a controlar isto com este evento a Associação de Moradores mais uma vez quero trazer a população para a rua para que haja mais de indemnização no bairro achamos que as pessoas ao longo dos tempos destes tempos dos últimos tempos se têm reservado muito ficado em casa e nós queremos trazer as pessoas para a rua que é muito importante para nós principalmente para criarmos uma imagem que temos um bairro que é para todos que é de todos e é para todos